Vocês já me viram desafiando no bafo a Natália e até a Lívia também, né Lívia? Inclusive já desafiei no bafo outras pessoas também, como o Enaldinho, né, como várias outras pessoas que tinham figurinhas lendárias pra me oferecer. Porém, eu acho que eu quero fechar esse ano com chave de ouro. Chegou a hora de eu tentar conseguir o máximo de figurinhas lendárias possíveis, mano. Eu quero simplesmente completar o meu álbum com figurinhas lendárias. Meu Deus do céu, o álbum inteiro? Inteiro, só com lendárias. Vai ser difícil, mano. Só que pra isso eu vou precisar das lendárias, né? E abrindo o pacotinho, a gente já viu que eu não tenho muita sorte, mano. Não consigo abrir um pacotinho que vem lendária com facilidade, entendeu? Então, amor, eu tive a brilhante ideia de ligar pra pessoa que tem a maior coleção de lendárias do Brasil. Você não conhece, não? Não. Eu tenho aqui o contato do Figurítalo. Exatamente. Todo mundo que gosta de bafo, de figurinha, conhece o Figurítalo. Ele é profissional em bater bafo com figurinhas. Você pode colocar o que for. Na verdade, ele bate bafo com o que for, tá ligado? Não precisa ser figurinha, não. E eu fiquei sabendo que ele veio aqui pra Belo Horizonte pra fazer um desafio com o Rinaldinho. Então eu pensei, por que eu não chamo ele aqui em casa, faço um desafio do bafo com ele e pego as figurinhas lendárias dele, tá ligado? Tudo bem que ele é profissional e tem muita chance de eu perder as minhas figurinhas, mas a esperança é a última que morre, entendeu? Vou ligar pra ele aqui agora, vou chamar ele aqui em casa e, mano, vamos ver como que vai ser esse desafio. Eu peço pra ele me ensinar primeiro e aí depois eu uso o ensinamento contra ele, entendeu? Acho que vai ser da hora. Olha quem chegou aqui em casa. E aí, meu mano, tá de boa? O que você veio pra me trazer esse monte de figurinha aqui? Eu não tô te entendendo. Não, só pra mostrar, mano. Pra mostrar pra galera, entendeu? Porque, tipo assim, querendo ou não... Tem umas figurinhas lendárias aqui. Pois é. Gente, olha isso, mano. Isso aqui tudo é figurinha lendária? Sim, todas as figurinhas lendárias. Tudo tiradas de pacotinho. Cara, que isso, mano. Não, é muito. Olha o tanto de figurinha lendária. Mano, eu acho que se você tirar isso aqui, ó, assim, é o que eu tenho. Isso aqui, isso aqui é massa, tá absurdo. É um monte. É fácil assim? Não, 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 não. Eu não quero fácil assim, não, ô, Ítalo. Como você quer? Eu quero de um jeito diferente. Eu quero te desafiar no bafo. É, quero te desafiar. Ô, Brenner, já viu uns vídeos do seu já, irmão? Você tá falando que eu não bato bafo bem? Ô, Brenner, poxa, eu não quero vir rapelar você aqui, pelo amor de Deus. Você falou pra mim vir na sua casa aqui e eu não achei que era pra isso. Eu vou ganhar e vou pegar todas as lendárias que você tem nesse potinho. Todas. Mas eu duvido muito. Então é o seguinte, rapaziada. Ele tem um vídeo no canal dele ensinando a bater bafo, entendeu? Como ele é profissional, eu vou assistir seu vídeo primeiro, entendeu? Vou assistir. E depois a gente já vai começar esse desafio. Já assisti alguns vídeos do figurítero. Já estou preparado pra bater os bafos, entendeu? E é o seguinte. Tenho aqui três lendárias comigo. O Afonso, o Christian e o Lewandowski. Não são tantas quanto ele tem, mas dá pra começar o desafio com essas três. Eu vou começar, então, jogando com essa aqui. E, mano, eu fiquei sabendo que ele é muito ruim no Paroímparo. Então eu acho que eu vou tentar ganhar ele, entendeu? Vou te desafiar com o meu Afonso lendário. E eu quero ver qual que você vai colocar pra jogo aqui pra gente começar, entendeu? Então já que você tá apostando o Afonso Davies, eu vou colocar o Afonso Davies ouro. Que é a mesma que a sua, só que essa vale muito mais. Ele tá me desafiando, amor. Ele tá me desafiando. Vamos lá, então. Vamos colocar que eu vou colocar umas figurinhas normais aqui também, ó. De ouro, pra dar volume. Eu quero que fique bem difícil pra ele, entendeu? Mas como a minha é ouro, então eu vou colocar apenas ela. Porque já vale mais do que qualquer uma figurinha que você tem. Vamos num Paroímparo e... Eu começo com o ímpar. Eu sou o Paroímparo. Paroímparo. Ganhei. Eu começo. Mas já que você começa, então, eu vou arrumar o montinho. E as lendárias vem pra baixo, né? Senão fica muito fácil. Ah, 6, 4, 3, 2, 1... Uou! Virei várias cartas. Vai ter uma lendária aqui? Não, lendária não tem, não. Mas beleza, consegui várias figurinhas que já eram minhas e vão continuar comigo, pelo visto. Tá, você até virou bem, mas agora é a minha vez. Uou! É, isso é raro, é um momento raro. Eu acho que você tá acostumado a virar bolos desse tamanho. Quando o bolo fica desse tamanho, você não vira, cara. Você não vira. Então você vai ver da próxima vez, então, que eu vou explodir todas essas figurinhas. Vamos lá, que é a minha vez agora, ó. 3, 2, 1... Uou! Que virada estilosa que foi essa. Ele virou de uma forma diferente, você viu? Eu vi. Caramba! Vamos de novo, porque... Como assim você ganhou minha figurinha lendária? É, figurítulo. Eu ganhei a sua figurinha lendária de ouro, cara. Eu acho que você não esperava por essa, hein? Mas agora o negócio vai ficar sério. Eu estava pegando leve com você. Como assim? Você vai colocar mais? Bota mais aí, eu vou virar tudo. Beleza, rapaziada. Segunda rodada. Dessa vez eu vou colocar o Lewandowski de ouro junto com figurinhas douradas pra dar volume. E como eu sei que eu não vou perder pra você de novo, eu vou colocar 10 lendárias. Eu não esperava por essa. Tá. Eu tenho que me preparar, porque eu tenho que ganhar tudo dessa vez. Impor ou pá? Dessa vez eu sou o ímpar. Você é o ímpar? Eu sou o pá, então. Parou, ímpar! Seis. Não é possível. Seis é pá. Ganhei. Eu vou começar nessa rodada de novo. Vamos lá. Três, dois, um. Uou! Você viu isso, amor? Eu fiz. Eu não tô acreditando. Virei tudo de primeira, mano. Eu não tive nem chance de tentar. A ideia é essa. Se eu não dou chance pra ele tentar, não tem chance de eu perder. É só eu ganhar no para o ímpar, mano. Não é só ganhar no para o ímpar. Não é só ganhar no para o ímpar. Amor, eu devia ter aprendido isso com ele antes, pra rapelar o sexto também. Eu aposto 50 lendárias em todas as lendárias que você ganhou até agora. Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir rapelar você. Peraí, você quer apostar 50 lendárias e quer que eu coloque todas as lendárias que eu ganhei de você até agora? Ué, você não falou que você é o bom? Que você consegue me ganhar? Vamos ver agora, então. É, beleza. Toma. Pode montar o baralho do jeito que você quiser. Vamos lá. Dessa vez, eu escolho o ímpar de novo. Parou, ímpar! Não! Eu tenho que mudar essa estratégia. Vamos lá. Essa é a minha chance de ganhar todas as lendárias que eu puder. 3, 2, 1. Não, não. Calma. Não. É porque meu dedinho saiu pra fora. Não valeu, acho que eu vou ter que repetir. Não, não. Sem choro, fi. É uma vez de cada e pronto. O seu erro foi deixar eu jogar. Ele é o melhor jogador de bafo que existe, mano. Se eu errei na primeira vez, agora é a vez dele. A chance de eu perder essas lendárias é gigante. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Prepara minha técnica secreta. 3, 2, 1 e... Não, mentira. Não, não. Não tô acreditando. Você virou todas. Eu perdi tudo? Não, mas aquela minha primeira batida não valeu. A gente tem que ir de novo, tem que repetir. As regras do bafão são claras. É uma vez de cada. Se você mingou, perdeu. Eu perdi tudo. Eu não devia ter apostado todas, amor. Você devia ter parado? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. É sempre assim. Eu consigo chegar até o final. Consigo ganhar muita carta. Chega no final. Eu começo a empolgar. Aí eu acabo perdendo tudo. Ufa. Achei que eu ia perder minhas figurinhas lendárias. Essas figurinhas lendárias nem iam fazer diferença pra ele. O problema é esse. Ó, mas Ítalo, é o seguinte. Você jogou bem. Você jogou bem. Eu confesso. Você também. Você é o melhor. Você é o melhor. Você é o melhor. Conseguiu bater bafão também? Claro. Você deu sorte de ganhar para o ímpar também. Exatamente. Aprendi com você. Tem um vídeo no canal dele, rapaziada, que ensina exatamente a bater bafo. Eu só consegui virar aquele bolo gigantesco porque eu aprendi no canal dele, entendeu? Inclusive o canal dele tá aí na descrição. Né, Ítalo? O que você faz lá no seu canal? Não sei. Se você quiser aprender a bater bafão como um profissional, é só assistir os meus vídeos que eu ensino lá passo a passo, como você pode se tornar o rei do bafão também. Foi um prazer pelo menos ganhar de você alguma vez, entendeu? Em alguma rodada. Isso não acontece sempre. Não. Basicamente a ideia foi não deixar ele jogar. Aí eu ganhei. Entendeu? Porque quando você jogou, aí o problema foi eu. Entendeu? O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem uma parte 2, uma revanche, porque eu quero, mas vai depender de vocês, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Quero a parte 2. Fechou? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e falou. Tchau! Tchau!